Tem uma coisa que eu odiava quando eu era adolescente, ia para o supermercado com minha mãe fazer compras, e ela dizia assim, ela falava assim, e aí, já comprou seu modis? Ou palavra feia modis, né, gente? Quem foi que inventou essa palavra desgraçada modis? Palavra feia da desgraça, modis. Fala absorvente, uma coisa educadinha. Até hoje você tenta educar, tenta explicar, usar outra nomenclatura, mas não, tem que falar modis. Outra coisa que eu odeio, né, aquela shibiu, ou palavra feia. Eu quero saber quem é que inventa essas palavras, gente, qual é, onde é que o povo busca esses vocabulários, né? Tinha até aquela música, né, já chupou shibiu, chupei. É muito feio, cara, é muito feio, e tem gente que parece que fala com gosto. Tem pessoas que parece que adivinha assim, sabe que eu detesto e falo a palavra, né? Outra coisa que eu odeio, terceira palavra que eu mais odeio, é quando fala assim, que tá de boi. Ó, minha gente, é boi, é pasta? Tô de boi, posso não que eu tô de boi. Ô, gente, pelo amor de Deus. Ó, menstruação já é uma coisa, né, que é a pessoa constrangedora. E aí você ainda usa um termo pejorativo pra dizer o período da pessoa. Eu acho ridículo, é muito foda. Não, minha gente, não dá pra mim, pelo amor de Deus. Perto de mim não fale modis, não fale boi e nem fale shibiu. Pelo amor de Deus. Vamos melhorar, tá bom? A língua portuguesa é muito vasta pra gente usar esses termos chulos. Pelo amor de Deus, vamos melhorar. A gente tá no século XXI, acabou. Acabou isso aí. E o pior, que quando tem uns boi aí que você fala que tá de boi, ele pergunta, né? Esse boi não tem cu, não? Ainda solta uma dessa. Não é pra matar uma desgraça dessa? Aí quando morre, não sabe por quê, né? Quando vem um gostinho de sangue na boca, não sabe por quê, entendeu? É de fuder mesmo isso aí. Ou não, né?